Fala galera! Começando mais um vídeo aqui no canal. Se não é inscrito, se inscreve já e já vai deixando aquele like para me fortalecer. Vamos para o vídeo! Olha lá embaixo! Ah, aquele lá, né? É. Nossa, nem é prata lá, esse carro aí. Não. Isso é do meio dog. Que cachorro! T vào. Tainha, que falta. Tento de viderâme. Tentarak viderá á estarei nas volts de vider. Mais um, levanta a mão. Tem mais alguém no carro? Não, não. Abre mais as pernas aí. Olhando pra frente, entrelaça os dedos na cabeça. Tem alguém armar? Não. Aguarda a busca pessoal, beleza? Olhando pra frente. O que é isso? Perfume? Perfume. Não, passa a frente. Tranquilo, eu vou deixar assim, beleza? Só não fazer força pra tirar. Tranquilo. Tranquilo. Quem que tá responsável pelo carro? O carro é teu? Não, não é dele. Tranquilo, eu vou deixar assim. Tranquilo. Vamos passar a frente lá. Passa atrás aí. Comprou onde o superfume aqui pessoal? Eu? É. Eu comprei do meu parceiro. Quem que é teu parceiro? É, ele da Vila ali. E ele conseguiu onde esse dinheiro, essa superfume? É, ele comprou pra ele, porque ele não gostou muito, daí ele vendeu. Qual que é o nome dele? Qual o nome dele? Ah, é Gabriel. Gabriel. Porque coincidentemente, teve uma carga desses produtos roubada e você tá com um perfume desse e comprou de um parceiro seu. Seu parceiro tem a nota lá? Gabriel, eu vi, né? O nome da Pé. Tá no que essa rua, você não tá mais fácil. É. Não, não recordo de cabeça. Coloca a mão nas costas aí. Você que tá responsável pelo carro? O que que tem de errado no teu carro? Nada. Tem a... Nada. Nada. O que tem de valor no teu carro? Nada. Não tem nada? Qual o seu... Tem o que? Celular? Celular, beleza. Dinheiro solto, dinheiro, carteira. Não tem nada lá. Tá beleza. Fazer uma busca no teu carro lá. Tudo errado no parque, tem passagem práticos. Tudo com o dinheiro trocado, identificando que ainda está na correria. Fazer o previsto? Vamos. Tem relato já de um veículo com as mesmas características cometendo esses erros aqui na região. Então, como no ar de listo foi encontrado com os abordados, vamos dificultar pra eles, né? E sem falar preservando vidas, né? Porque o estado que tem esse carro aqui, nós tirando eles da rua, vai evitar um acidente ou algo pior aí. Se tu correr, vai. Vai. Vem cá. Deixa eu ir embora aqui. Vem, 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 vem pra cá. Vem pra cá. Vem. Deixa. 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 Vem pra cá. Se tu levantar tu... Deixa tu também. Deixa. 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 Vai pra lá tu também. Vai. Mão na cabeça, viu? Mão na cabeça. Agora tira a mão na cabeça. Tira a mão na cabeça. Quero ver. Tira a mão na cabeça. Tira a mão na cabeça. Levanta com a mão na cabeça. Encoxa lá na parede. Vai. Aqui. Aqui. Oi, Steve. Segura aqui. Vai. Deixa comigo. Se tu tem a mão na cabeça, já sai. É pra olhar pra baixo. É pra olhar pra baixo. É pra olhar pra canto de não. É pra olhar pra baixo. Pra baixo. É pra olhar pra baixo. Quando eu disser pra baixo, é pra baixo. Tá ouvindo? Só esse bicho é doido, viu? Só pra vocês ficarem cientes disso, viu? Tem que aprender. O policia e pica. Ninguém brinca. Tem que aprender. Deita a moral. Vai. É um bobo. Não, vamos cortar. Cuidado. Não desce. Não desce. Não desce, hein, rapaziada. Pode ficar de costas. Coloca a mão na cabeça. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Não, sai fora, você não vai poder passar a polícia não. O que que tá acontecendo? Ali nessa merda todo mundo fala que ninguém, não chama, não chama a polícia. Ô guria, ô, ô, chega. Não é, sai da frente da minha casa. Não, 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 chega, chega. Sai da frente da minha casa, o que você tá fazendo aqui? Ninguém chama a polícia aqui. Pega teu carro aqui, sobe, vai prender a polícia. Fica aqui, chega. Ai, ai, pare guria, pare, pare, pare. Pega teu carro aqui, ó, pega teu carro aqui, ó, pega teu rumo. Guria, vai ficar ruim pra você, pare. Guria, vai ficar ruim pra você, pare. Se você acha que eu tô ligando agora, meu marido é enquadrado aqui, passei em todas as casas aqui. Que enquadrado, guria. Passei em todas as casas aqui, ninguém falou, todo mundo falou, se tivesse me incomodando, eu tinha chamado a polícia. Não incomoda ninguém, vê se essa merda tá incomodando alguém. Tem ligação, há quantas viaturas veio aqui hoje? Não sei, eu tava dormindo, fi, eu tomo remédio controlado, você acha que eu tava acordada? Então, então vai descansar lá. Eu acordei agora aqui, que sempre você tá me incomodando aqui. Hein, vai descansar, a gente tá só conversando com os piássos piatão de boa. Então vai embora. A gente vai já, a gente tá conversando com os chegados ali. Então vai embora. E já vai. Agora chegou aqui, dentro, dentro da minha casa. Vocês têm mandado pra estar dentro da minha casa? Não, mas o piá, ele autorizou. Mas eu não autorizei. Mas quem que mora aí? A casa tá no meu nome. Ah não, mas ele mora aí junto, ele falou que mora aí. Ele é meu marido, mas a casa tá no meu nome. A casa tá no meu nome. Não, mas não interessa. Eu não mandei, eu não autorizei você de sair. Ele mora aí também. Mas eu não autorizei. Não, mas ele autorizou. Mas quem mandou sou eu. Não, mas ele autorizou, daí a gente entrou. Quem que tá com o cara que mandei? Eu ou ele? Tá com o cara... Quem que você acha que mandei? Eu ou ele? Então, Ana, vai dormir. Piá, ela perguntou quem que manda. Ela ou você? Sou eu? Eu não mandei você pôr o pé ali dentro da minha casa. Pra você pôr o pé dentro da minha casa, você tem que ter um mandado. Você não tem um mandado pra dentro da minha casa. Entendi. Tá bom menina, vai lá. Pode descansar. Eu vazo se eu quiser, guria. Vai ficar ruim pra você, entendeu? Você acha que eu tenho medo? Você quer me levar preso? Pode levar. Então, se eu continuar assim, nós vamos ter que me levar. Você quer me levar preso? Tem uma casa com som baixo e você entrou dentro da minha casa? Não, mas eu... Tem câmera aqui? Aonde? Tem câmera na rua inteira. Aonde? É? Ah, você não sabe? Não sei. Vocês nunca sabem de nada. Vocês não sabem nem quem você tá falando. Não, quem? É, a minha mãe é casada com o detetive da polícia. E daí? Você conhece o Braga? Não conheço, nem quero conhecer. Deveria conhecer. Mas nem quero conhecer. Você conhece o Moacir? Você conhece o Pereira? Também não. Você deveria conhecer. A minha mãe é um monte de policial. Você acha que eu tenho medo? Não, mas eu também. Você acha que eu... Se você não tem medo de policial, imagina se eu vou ter. Você acha que eu tenho medo? Olha, minha vida, minha vida é toda fodida. Eu tive um... É... Eu tive um... Como que é o nome? Não sei, mas eu... É... Eu tive... Na sexta-feira, no sábado. Você acha que eu tenho medo? Eu tô quase... Eu tô quase... Eu tô ligando. Eu tô ligando. Então, mas que pena. Mas eu não quero levar essa presa. Quero que você se cuide, então. Então sai daqui. Não incomoda meu marido. Então sai daqui. Não incomoda meu marido. Então sai daqui. Não incomoda meu marido. Nós estamos trocando ideia com os piados de boa. Não põe dentro... Não é os piados, não é piados. Não, piados é de boa. Não é piados. Não é piados. São homens. Eu sei como... São maiores de 20 anos, trabalham. Sim. Mas piá é piá. Não, não é piá. Pia é criança. Não, piá não é criança. Você gostaria de ser chamado de piá? Pia não é criança. Você gostaria de ser chamado de piá? Mas eu chamo o meu parceiro de piá. Tudo bem, piá, beleza? Mas eles não são teus parceiros. Então tá bom. Eles são meus parceiros, então eles não são. Então tá bom, hein. Vai descansar, amigo. Então sai daqui. Vai descansar. Você bebeu e tal. Vai descansar, amigo, também. Não, mas eu tô começando trabalho agora. Covid. Pega, vai dormir. Não, mas eu tô de máscara ao caso do Covid. Você tá assim. Mas eu tô na minha casa. Eu não posso perder a máscara na minha casa. Não, mas você tá na rua agora. Eu tô surda aqui. Você também sabe que você vai apanhar. De verdade, sai daqui. O que eu vou apanhar, cara? Então sai daqui. Vem aqui, vamos conversar. Mas esses caras saem da minha casa. Vamos conversar? Vocês não sabem nem com o que eles estão falando. Vocês estão me tirando. Aquela minha presa leva. Eu entro lá e saio na mesma hora. Mas se presa por quê, cara? Por que você tá gritando? Vem aqui pro quanto? Vem aqui pro quanto? Viu? Pai da minha irmã e detetive. Vocês acham que eu tenho medo? Minha mãe tem casa. Minha mãe tem casa lá com 10 PM. Mas o que tem a ver? Mas o que tem a ver esse negócio com a outra? Nossa, cara. Minha mãe tem um caso com 10 pelo menos. Nossa, você vai tomar teu remédio. Não me tira pra louca. Por favor, deixa. A gente tá indo já. Vai descansar lá que a gente tá indo. Mas nós estamos de boa trocando ideia com ele. Mas eu não quero que vocês troquem ideia com ele. Nós estamos na rua. Vamos, vamos, vai. Eu não quero. Vamos pra dentro. Engraçado, cadê? De quem que é a denúncia? Essa paciente pescada ali. Vai cara, vamos pra dentro. Ninguém está incomodado. Vamos, eu vou desligar o som. Diga aquela porra. Não mora. Não mora aí. Não mora aí. Não mora, amor. Vai, vamos pra dentro. Que eu que pague essa merda. Vai, 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 vai. Quer que eu pegue o contrato dessa merda? Vai, vai, vai. Chegou outra aqui que... Nossa, Tawana, você é uma lasareta, cara. Ixi, eu... Vivo pra dentro por quê? Na verdade, a gente não é dessa corrente. A gente só veio dar uma olhada só. Ó, senhor, nós não tá nem aí. Você sabe, ó. Nós aqui... Pia, tá de boa. Igual eu falei pra você. É só abaixadinha no som. Não tem que ser. Ah, não, ó. Do jeito que tá... Vai pra dentro. Ó, Pia. Pega tua mulher e leva lá pra dentro. Hein, Pia, olha aqui. Pega tua mulher e leva lá pra dentro. Vai, vai, vai. Duva a mulher e leva lá pra dentro. Ó, do jeito que tá aqui, fechou, Pia. É só agora parar de mutuar na rua. Tá bom. Ela deitar ali, dar uma descansadinha e fechou. Claro. Ela já não deu remédio mesmo. Eu já tomei. Não me tira pra louca. Por que você não dormiu então? Porque fico incomodando. Tá na moto. Comunicação diretamente convencível. Momentaneamente. Comunicação já partiu presente e diretamente convencível. Momentaneamente. Para se��nost tinha elementos, enfim. clockwise e atletas o atletas. É pretendendo que ela vem lá em casa, Down víre remains. Emwali em casa na casa. Ó a gente aí. Temo que ter vindo lá4다4. Temo que ter vindo. Temo que ter vindo lá? Temo que ter vindo lá caçou? É o dado na bursa. É mas já tá vindo lá2a. É o que차 diferente? Super de já. Ok, 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 ok ok sei lá, comprou na loja ou usado? não, já está usado compraste usado? bota a mão na cabeça, não tem que tirar não o que? segura aí bota a mão para trás o que é essa busca? 317 418 o que? é a Ana Beatriz quer ver? leva a laxa leva a laxa leva a laxa é só de informação quando a gente informar eu vou ter contato uma 178 a gente vai para gravar laxa o nome da mulher da namorada dele o nome dela é Ana Beatriz qual o número da tua mulher? está 85 32 liga aí estou ligando a privada tem o que aqui nesse bolso da frente tem o que aqui nesse bolso da frente tem o que aqui nesse bolso da frente eu não abri nada, só mandou vir buscar pegasse aonde ela achava? pegasse aonde essa bolsa? está tudo na casa sim, aonde? na casa de quem? aonde? ela está trabalhando de frente para a casa e ela está trabalhando aí SCG Eita! Eita! Que tem o número dela aí, né? Os quais os meus estão armados, né? Tá ligado, pessoal. O pessoal arrasta agora, faz 5 minutos, na Rua 7, e desceu para a gestão, já de palestra abaixo de novo, né? Então vamos começar a fazer o arrastão na área. O que é as características? Ô, o que é com o motor? Ô, o motor, ô, o motor, aqui... Enviar o motor, passando a levar, informou que estava perseguindo um carro e viu a gorinha aqui na região, obviado? Nesse ventilador para o... Ah! Peraí, deixa eu ver, né? Como é o nome do mercadinho que ela trabalha, bom? O... Xalã. Onde é? Que rapaz. Que rapaz. Alô? 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 Moça, você tá querendo falar com quem, hein? Alô? Alô? e não a senhora foi assaltada foi é a polícia a senhora que tá falando o cara para trás para trás e aí é sério é não foi onde moça a gente a gente tá aqui na perna todo dia a gente tá aqui na pele 22 na frente do todo dia tem como a senhora tem vindo até aqui Oi Oi é da rocão da rocão e chutou escutou moça Oi tá escutando pronto é a polícia mesmo a rocão a gente pegou eles aqui aqui na pele 22 enfrenta todo dia a mãe ela tá achando que é um dia fala aí fala aí moça boa noite a gente pegou dois elementos uma moto com sua bolsa preta pega o documento dela lá E aí o pé de apoio aí é e tá escutando pé 22 na frente todo dia a pé 22 e eu ou então você já vai no dois liga para mim daqui a novembro o que a gente falou viu viu a gente vai lá para a delegacia de paulista de paulista e aí você já pega um outro direto para lá para pegar seu pertenço E aí 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 tem algo para pilotar não E aí 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 e E aí 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 O motorista veio pedir a ajuda da gente e eu cheguei lá e disse Desça para eu conversar com você e eu disse Não, parabéns, eu não vou descer não Então por que você está alterando, hein? Por que você está alterando? Não está alterando não Rapaz, é porque eu fui lá no mirante, cheguei Aí eu falei, olha, de vinte aqui Ele falou, tem não, fica aí na frente Beleza, eu não posso não pular, fica aí do outro lado De lá para cá para o mirante, vai ter troco Aí ele não, fica aí, chegou um Pessoal com cinquenta reais, tirou três pessoas Deu trinta e pouco Ó disse, eu cheguei, por que não falou que não tinha o meu troco? Aí ele pegou no teu, não Aí quando chegou no meio do caminho, falou que tinha também Eu disse, eu não vou dando dinheiro não Amostra aí o dinheiro, bota o sinal para baixo e dizia que não tem Aí chegou o policial aí E você estava na empresa do seu? Aí por isso tu estava alterando no ônibus Um monte de gente está dando de beijo, estou alterando no ônibus, né? Não, eu alterei não, aí chegou o policial aí Eu quero que você diga a verdade Chegou, estou falando a verdade O que foi que você disse quando eu disse, desça Vou conversar com você Segura aí Cheguei, cheguei Finta aí Finta aí Eu tenho sorte Você não, você tem que ser como policial O policial está ligado, você está trabalhando não, meu amigo Está aqui 24 horas do serviço, estressante Você vem desmoralizar ele, isso é dor de você Finta aí Você quer que você seja policial, no senhor da Finta aí Agora você é tudo agora Agora você é tudo Olha o transtorno que tu causou por causa da sua arrogância, tu pensa que é quem é Eu não entendo, é que sim Agora ele ficou de boa Não é porra, se você tivesse conversado, porra, desde o início, velho Eu ia dando uma boa educação, não pioncava o filho Olha, como é teu nome? Tua mulher não tá grávida? Tua mulher não tá grávida? Se comporta com... Tu não vai ser pai? Se comporta com um homem aqui em cima, ele disse Aí os passageiros acham que... Aí tu disse que tua mulher tá grávida e se comporta com nenhum maloqueiro? Não deleite, filho Já posso te prendo, tu? Seu nome completo Tá vendo? Tá vendo? O transtorno Ah só tem algum documento dele Cadê o dia da passagem? A mãe dele vinha aí Tu tem quantos anos? Tu tem quantos anos, velho? 16 anos? Vai lá, vai lá pegar o conto Registrar, vai registrar você Vou liberar quando tu pagar Você, vai lá Calma Vai lá, pega o dinheiro do... Olha, se tu tivesse ficado de boa desde o início Nada disso ter acontecido não Aí tu vê um policial dos policiais, ele pensa que tá sozinho, meu irmão São 12 mil policiais palestinos Que veio pra cá? Ah, ele veio dois policiais aqui da Batalha Andrade e queria desrespeitar, ele é doido, ele é? É o que é seu, ele? Oi? É o que é seu? Não, a mãe dele é prima do meu marido Pronto, diga a mãe dele Aí ela vem aí já Pronto, eu vou ligar pra ela Pronto, ela já vem aí que eu liguei pra ela Pronto, ela já vem aí que eu liguei pra ela Só uma passagem Só uma moral Não vou... Parar o ônibus Não vou passar pra você não Você vai pegar só a mulher É uma passagem de água Vai, não faz isso mais não Porque eu tenho uma memória física boa Se eu vou comprar uma parte dessa com você de novo Não vai ter a mesma sorte não Vamos lá, vai, vai, vai Principalmente, porque você, só mulher que tá grávida Não, não se comporte já como homem, rapaz Não, não se comporte, né? Não, não peguei Você tem quantos anos? Dezesseis Paz, bora, bora Vai, 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 que mora Vai, vai, que mora Vai, vai, que mora Obrigado É Tenho que bom Não, não tem nada Eu Eu Pode procurar ali no cabinei A partir das 10h da manhã Tracar demais Dez horas da manhã Tem alguém ligar? Eu, eu acho O trabalho que tem Eu acredito que não tem que tirar foto A gente também não gosta de atender esse tipo de ocorrência, acredito. Um monte, 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 um monte. Fazendo merda, ninguém vai, ninguém liga, tem um cara roubando. Quem é o proprietário? Então, faz favor, quero falar com o proprietário do local. Vocês não são proprietários? Não. Então, beleza, desculpe. Beleza, desculpe, então vou falar com o proprietário do local. A senhora é proprietária? Por favor. Como que é o nome da senhora? É, é o seguinte, a vizinhança está reclamando aí. Só um minutinho que eu vou conversar com a proprietária. Eu estou com ela. Não, mas eu estou pedindo licença para a senhora. Eu quero falar com o proprietário do estabelecimento. Você não pode estar com ela? Não, eu quero falar com a proprietária, eu quero orientar a proprietária. Então, dá licença, por gentileza. Seguinte, senhora, a gente está tendo várias ligações. O senhor quer dar licença? O senhor quer me dar licença? Deixa que eu falo. Quer me dar licença, por favor? Deixa que eu falo. Então, por favor. Ali, junto com o policial, olha. Oi. Estão reclamando, ligando do som. O que cabe a mim? Já que tem ocorrência de perturbação, cabe orientação. Eu estou vindo aqui inicialmente para orientar a senhora. Ok. Para a senhora baixar o volume e, de preferência, desligar. Aham. Mas, se puder baixar o volume de forma que não tenha mais ligações, eu agradeço. Ok. Eu vou fazer um boletim de ocorrência em nome da senhora, porque a senhora é dona do estabelecimento, por perturbação do sossego. Vou colocar no boletim de ocorrência, através dos seus dados que a senhora foi orientada a baixar. Tá. Infelizmente, se tiver outra ligação ou outras ligações, eu vou ter que vir até aqui, recolher o som e encaminhar a senhora para a delegacia para fazer um termo circunstanciado por desobediência. Tá. Tá bom? Espero que a senhora entenda. Não, eu sei. A culpa não é minha. Não, eu já tinha pedido para baixar. Eu não queria, eu não queria estar aqui. Acredito, ocorrência de perturbação do sossego. Aham. Porque a primeira coisa que a gente ouve quando a gente chega aqui é Ah, mas não é dez horas, a lei não estabelece o horário. Ah, eu sei. Eu já tinha pedido para baixar. Eles falaram, não, ninguém vai reclamar. Eu moro aqui na frente, não tem problema. Então, eu vou precisar da identidade da senhora, infelizmente, que eu tenho que pôr no boletim de ocorrência que eu tive no local que foi orientado, tá? Aham. Entra aqui. Pega o boletim de ocorrência. A gente se ferra a semana inteira, tem uma para confraternização no ano, e aí você não pode ouvir uma música. Que ódio. Vou ligar para o meu irmão. Vou ligar para o meu irmão. Liga. 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 Não adianta nada, cara. Ele vai ter que... Ele é igual e ele... Entendeu? Olha a gente agora. Fechou? Não deu. Obrigada. Obrigada, gente. Desculpa aí. Não. Faliu. Até mais. O que você falou? Você me chamou de idiota? Não. Eu escutei você me chamar de idiota e nem imbecil? Cara. Você quer ser preso por desacato? Não, eu não quero. Tá pronto. Me chamo de idiota para você ver. Me chama de idiota para você ver. Tira isso a mão de mim. Estou gravando isso aqui. Então fala. Então fala comigo então. Então fala. Então fala. Então fala. Então fala. Então fala. Eu quero ouvir ele falar agora Tira a mão de mim Com todo respeito, tira a mão de mim Tira a mão de mim Qual é o nome do senhor? O senhor está detido por desacato e desobediência Por favor, me acompanhe para... Vamos começar uma coisa aqui Se você me chamasse de imbecil Eu não te chamei de imbecil Se você me chamasse, eu não ia me ofender O senhor quer ir numa boa ou quer que eu coloque algema no senhor? Claro que eu vou numa boa, é óbvio que eu não fiz nada E vou ficar detido quanto tempo? O senhor vai assinar os termos circunstanciados no batalhão Significa que o senhor vai ser encaminhado para uma audiência Na justiça especial E vai prestar serviço comunitário e pagar esses trabalhos Ótimo, acho ótimo Os traficantes fazem isso? Fazemos Fazemos com tudo quando é necessário E eu vou dormir hoje na presidencial? Não, eu não fiz uma delegação Entendi, só vou fazer um... Isso, vamos fazer um belazinho Porque amanhã tem um serviço Tranquilo, só acompanha a gente por gentileza Porque é bonito isso, né? Muito legal Aqui ó, com gentileza E aí, por fim o vídeo de hoje? Não esquece de se inscrever e deixar aquele like Tamo junto e até o próximo vídeo Tchau Tchau Tchau